Bom dia, meus amados. E lá vamos com mais um áudio, como todos os sábados. Hoje, sábado 18 de fevereiro de 2023. Esta semana, muitas pessoas me pediram sobre essa questão dos OVNIs derrubados. Parece que agora estão direcionando as mentes humanas para algo como sempre foi, na verdade, mas agora a história são os OVNIs. Então, cada pouco a mídia tem uma narrativa. Mas nós vamos ter que fazer aqui uma análise do porquê certas coisas, para que nós possamos cada vez mais expandir a nossa consciência. Porque uma consciência expandida não é mais aprisionada por ninguém, por nenhum artifício e por nenhum motivo e nenhuma situação. Já foi falado em certos áudios, em muitos textos, que a humanidade da Terra, embora esteja aqui dividida em continentes, em países, em estados, em municípios, em comunidades, tem os seus governantes em cada recanto, as suas autoridades, as suas leis próprias. Mas isso tudo é uma encenação, uma farsa, uma grande mentira, como se diz. Existe, sim, pelo menos nesses últimos 350 mil anos, quando os arcontes vieram, tomaram conta da Terra, trouxeram outras raças satânicas e raças reptiloides e transformaram a humanidade, através da sua genética, em raça híbrida, para colocar aqui seus representantes, porque eles não podiam reencarnar. Não podiam encarnar, na verdade, aqui na Terra. Não tinham a permissão. Porque, apesar de todas as malandragens, existe um plano divino e o plano permite ou não permite certas situações. Nada que o plano divino não permita, pode alguém, por mais poder que tenha, mudar. E eles não podiam encarnar. Então, os arcontes não podiam encarnar. Os reptilianos não poderiam encarnar também. Mas os reptilianos podiam, através da sua genética, fazer as modificações e criar raças híbridas com humanos. Essa tecnologia, ela sempre existiu. E não me pergunte aqui como é feita, porque eu também não sei, não me interessa. O que importa é que existem pessoas hoje, muitas pessoas encarnadas, que são bem, 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 híbridas com reptilianos. Por isso, eles não têm as emoções que nós temos, porque eles têm um sangue frio, como se diz. E é um grande desejo de poder, de dominação. Eles são insaciáveis no desejo de poder. Então, são sempre aqueles que estão pleiteando cargos, porque são criados para isso. E eles não têm nenhum sentimento pelos outros, pela dor e pelo sofrimento. Pelo contrário, quanto mais dor eles causam, mais eles se sentem poderosos, porque eles sentem a dominação, o poder, o controle, a autoridade. Então, eles fazem todo um teatro, né? E para isso, eles precisam de todos os sistemas na mão deles. Então, o sistema financeiro, o sistema religioso, o sistema de ensino, o sistema de saúde, a ciência, os sistemas de poderes, de leis, de governos, de autoridades, a indústria, a produção de alimentos, a distribuição, a energia, tudo está na mão deles. E eles controlam a humanidade de uma forma tão perfeita, sem aparecer. Então, esses governantes que nós vemos nos países, as autoridades constituídas, elas são fantoches desse grupo, que se chama o governo oculto. Só que estava tão bem feitinho, que não tinha, ninguém sabia disso. A não ser aquele grupo restrito. Os fantoches, que são as autoridades que foram escolhidas por eles, pelo desejo de poder, fazem qualquer acordo para poder estar no comando. Porque é o desejo deles, inato pela característica do seu DNA reptiliano, né? Embora um corpo humano, eles tenham aquela característica. E é tão impressionante que, de certa forma, todos os humanos têm, a não ser essas crianças que nasceram agora com o novo DNA, a partir de 2000, 2012, principalmente para cá. Então, assim, eu tenho, você tem também, algum gênero reptiliano, porque os cruzamentos de raças e pelas gestações das mulheres que geram os seus filhos, sempre vai haver uma mistura de genes. Então, de certa forma, uma parte até foi importante. Quando essa quantidade de genes reptilianos, que desejam a ganância, o poder, a coisa, enfim, se é dentro de um certo limite, é até bom, porque daí faz com que as pessoas progridam, que lutem para o sucesso, para conquistas, para conseguir as coisas. E foi isso que ajudou a desenvolver também o planeta. Só que quando está na mão daqueles que têm realmente um grau maior de DNA reptiliano, então eles extrapolam todos os limites da decência, da ética, da moral. E aí nós vemos, então, um mundo governado, dirigido, controlado, por milhões de pessoas, de seres humanos, mas comandados por um grupo muito, muito restrito, que são um punhado de seres, que são umas determinadas famílias. Eu não vou aqui citar nomes, porque eu não gosto de direcionar nomes e pessoas para que não haja julgamento, que não haja ofensa, que não haja crítica, que não haja desrespeito. Porque tudo faz parte do plano divino, então nós só temos que entender. O processo, ele vai ser concluído e tem um propósito em cada coisa. Então, vamos deixar de lado essa parte. Esse grupo que comanda o mundo, de uma forma oculta, ele tem sempre uma estreita relação com aqueles que são mostrados, aqueles que nós vemos, que somos nossos dirigentes, né? De todas as classes, de todos os sistemas vigentes, antigamente e atualmente, eles têm um comando. Assim, eu te coloco num cargo, mas você vai fazer aquilo que eu mandar, que eu pedi. E eles têm uma ferramenta, que é muito, muito importante. E foi criada com este propósito, que é a mídia. A mídia faz o papel da manipulação das consciências de toda a humanidade. Então, chegamos a um ponto que eu diria que é o final da estrada, o final de linha, o final de um ciclo. Já foi anunciado isso, né? Chega, né? Uns dois, três anos atrás, eu escrevi um texto, o título é O Criador Deu ou Basta. Ele disse assim, Basta, chega. É como o recreio numa escola. As crianças acham que têm o poder de fazer o que querem, mas tem uma direção. E tem os professores, e tem toda uma diretoria, enfim, né? E chega um momento que alguém diz, Basta, chega. Então, você está lá no recreio, todo mundo lá brincando, né? À vontade. Daí chega alguém lá e toca a sininha, né? A sineta. E diz, chega. Todo mundo passá-la. Existem, sim, certas normas que precisam ser respeitadas. E o Criador permitiu tudo isso para que fossem testadas as consciências humanas em todas as suas possibilidades, em todas as suas variáveis, dentro da dualidade, das polaridades. Dentro daquilo que se chama de bem e mal, de luz e sombra, e preto e branco, enfim, a dualidade. Tudo existe a dualidade, né? Tanto que a gente diz os dois lados da moeda. Esse tempo finalizou. Já está finalizado. Mas nós temos agora os ajustes finais, né? Então, essa casta trevosa, oculta, eles sabem que o tempo terminou. As entidades não físicas que comandavam os marionetes aqui do planeta, encarnados, já foram retirados, foi falado isso tantas vezes. a limpeza começou na cabeça da pirâmide, no topo, e veio descendo, e veio descendo. Chegou agora nos umbrais baixos, terminou, sobrou os encarnados e a limpeza está sendo feita agora aqui na crosta terrestre. Já dissemos isso em 2021. A limpeza começou aqui no nosso quintal. A remoção de todas as entidades agora encarnadas. aí por que o mal ainda existe se o comando já foi levado embora? Porque quem executa o mal não são as entidades extrafísicas. Você nunca vai ver um espírito vir aí decidir uma coisa aqui no mundo da matéria. É um personagem colocado lá para isso, um governante, uma autoridade, um membro do poder constituído de cada lugar, cada nação. Por que foi dividido a terra em países? Justamente para dividir é como o crime organizado nas cidades. Eles dividem os territórios. O mundo foi dividido em territórios, em países, para melhor controlar o crime. Não crime, porque é crime mesmo. E quando se fala em crime organizado, organizado por quê? Porque até é muito bem organizado, inclusive pelas próprias autoridades e leis vigentes, porque senão não se sustenta, aí vira uma escolhambação. A mídia é o instrumento. Sem a mídia, nada, nada poderia ser feito. Porque teria que cada um levar o seu recado a pé. ou de carro, ou de cavalo, ou então de avião, tudo bem, mas teria que ir pessoalmente. A mídia faz um papel extraordinariamente perfeito para essa organização. Então, eles foram aprimorando a mídia com o passar do tempo. A gente sabe toda a história da mídia. Quando saiu lá, as primeiras impressões através do tal de Gutenberg, depois o Marconi, que inventou o rádio, depois quem lá trouxe a televisão, depois a internet, a telefonia, tudo foi coisa que foi surgindo de acordo com a necessidade. E hoje nós temos a grande mídia, televisiva principalmente, e também as mídias sociais, que hoje tudo, tudo é mídia, tudo é instantâneo. chegou ao ponto final, então tinha que chegar no topo também a mídia. Esses governantes das autoridades, eles receberam já, desde quando foram escolhidos para representar as trevas, eles receberam uma cartilha, essa cartilha ela não é escrita, ela é impressa na sua consciência. Porque quando eles estão dormindo, eles são levados às suas almas, como todos nós, a alma sai do corpo quando se dorme. A alma deles é levada para os abismos das trevas onde estava essa ciência e lá ela é treinada, abastecida com ideias, com informações, com orientações e aquilo fica como um programa de computador. Então, eu escrevi esses tempos o backup das trevas falando sobre isso. por que não foi terminado ainda o mal aqui na terra? Porque existe esse backup. Esse backup está na consciência desses representantes que a gente chama de cabal, ou cabal escura ou até dos illuminati e tem tanta máfia casariana. São os encarnados que comandam. Eles não estão mais recebendo ordens porque quem dava as ordens não existe mais. Mas eles estão com aquela instrução, então eles estão colocando cada um por sua conta. Agora virou uma escolhambação porque eles não se entendem mais. Agora eles mesmos vão acabar se autodestrando porque eles perdem o controle uns sobre os outros e de si mesmos. Eles estão enfurecidos porque eles não têm mais alternativas. Mas eles estão usando a mídia nos últimos anos para usar de uma narrativa que a gente chama de falsa bandeira. Então eles fazem assim, eles não conseguem mais. A guerra nuclear que estava no projeto para destruir já que vamos ter que ser removidos do planeta vamos destruir o planeta. Não, não vão conseguir porque o plano divino não prevê isso. Então eles fazem uma tentativa aqui e ali não conseguem. Tentaram através de uma pandemia destruir a humanidade também não conseguiram porque vamos relembrar aqui mais uma vez existe um plano divino para a terra. Quem criou a terra é dono da terra e não tem ninguém que pode impedir. Isso não existe. Tem um limite. Então nada que eles queiram vai dar certo, mas eles estão tentando. Aí tentaram através daquelas famosas que diziam que era o remédio para tudo e na verdade nós vamos saber mais adiante como isso tudo funciona, mas isso também não vem ao caso. Mas as tentativas deles guerras, pandemias, outras coisas, tipo, eles têm também aquelas máquinas de controle do tempo. Nós vamos saber isso porque hoje muitos já sabem, mas todos vão saber a verdade. O apocalipse é isso, revelação da verdade oculta. A revelação está começando, né? aqui, ali, começa e vai. Aí agora a tentativa deles era, parece que é a última tentativa, parece que eles não têm mais carta na manga. Isso eu vi ontem, alguma mensagem dizendo, a última cartada é uma falsa invasão alienígena provocada e dirigida por eles mesmos como um cenário de filme. É o que eles estão fazendo. Há uma invasão alienígena, há uma invasão de ovnis. Bom, nós vamos aqui então dizer assim, que bom que a mídia está fazendo um serviço de divulgação porque tem gente que não acredita que há seres extraterrestres. Eles vão fazer um trabalho para o bem, mesmo pensando que estão fazendo mal. Vão ajudar a divulgar. Todo mundo vai começar a pensar, mas então tem extraterrestre, então tem naves espaciais. Claro que não são essas porcariazinhas que estão mostrando aí. existem e sempre existiram seres extraterrestres em todo que é lugar. Universo, multiverso, omniverso é infinito. Como é que até almas e espíritos somente na terra? Isso seria um desperdício do Criador. Criou para que tudo isso? É que nem você fazer uma casa com quatro quartos e mora só um casal e não vão ter filhos e não vão ter visita. É um desperdício. Existem extraterrestres de todas as castas sempre existiram, mas agora nesta galáxia o último reduto é da terra. Acabou aqui o mal, acabou o mal na galáxia. Você foi. Isso é plano do Criador. Ninguém pode mudar isso. Se existem outros mundos são fora dessa galáxia. a limpeza vai terminar. Por isso nós temos um exército de bilhões de seres extraterrestres ao redor do planeta Terra com bilhões de naves. Naves, não OVNIs, naves. Mas não são aqui para proteger a Terra de invasões alienígenas malvadas. Estão aqui para organizar a transição da Terra. Porque uma transição de um planeta se não tem uma forma de organizar ele pode se destruir. É muita mudança energética. Os mares, os furacões, os terremotos seriam tão grandes assim os movimentos que acabaria com tudo. E a Terra não vai passar pela armagedão. E outra, é preciso trazer tecnologias. E eles estão com as tecnologias ali prontinhas para quando chegar a hora colocar em uso. As naves dos extraterrestres têm algumas assim, até pequenas também, sim, que lá, vamos supor que caberiam lá meia dúzia de seres. Mas a maioria são muito grandes, de quilômetros de diâmetro. A maioria são enormes, de quilômetros. Outras, muitas, são de centenas de quilômetros. E tem três naves mãe. Por isso são naves mãe, porque são grandes demais. Nós já falamos isso aqui há muitos anos, acho que são seis, sete anos, sete, oito, nove, não sei. As três naves é mais Jerusalém, que alguém chama também de Nova Jerusalém, que está sobre aqui, o Brasil, sobre a América do Sul, principalmente sobre o Brasil. E tem mais duas chamadas de Nebadon e Avalon. Jerusalém, porque dizem as informações que vêm do alto que o Brasil será a Nova Jerusalém. Por isso é o Brasil do coração do mundo, o Pátio do Evangelho, porque aqui Jerusalém é onde? É onde começou lá as coisas do Cristo também, a doutrina, dos ensinamentos, enfim, a energia crística aqui na Terra começou lá naquela região do Oriente Médio e o Brasil vai ter essa responsabilidade de começar aqui a Nova Onda Crística. Então a nave mãe Nova Jerusalém ou Jerusalém está sobre o Brasil. Avalon e Nebadon são o Abadon Avalon e Nebadon Nebadon e Avalon são universos e multiversos o nome daquilo que é o universo local e o multiverso local. Então tem os nomes de propósito como a Terra por exemplo é chamada de Xan ou Urantia fora daqui ao contrário do que muita gente pensa que a Gaia é o espírito o nome da Terra do planeta é na galáxia e fora da galáxia tanto é chamada de Xan quanto de Urantia então nós temos essas naves mães grandes a Nova Jerusalém eu acho que a Avalon e Nebadon devem ser do mesmo tamanho se tiver uma diferença muito pequena mas Nova Jerusalém ela tem sim as características já passadas por tantas canalizações não somente algumas que eu recebi mas de outros canalizadores elas conferem porque são medidas e são verdades ela tem uma forma arredondada então ela tem um diâmetro de 3200 quilômetros se você fizer o tamanho de uma área 3200 quilômetros você vai achar a área é só entender de matemática faça a conta vai dar mais de 9 milhões de quilômetros quadrados a área do Brasil é 8 milhões 800 mil quilômetros quadrados então é é maior que o Brasil e ela tem 12 andares então cabe 12 Brasil dentro dela então nós temos assim que entender e elas são defeitas de materiais essas naves extraterrestres dos galácticos de materiais que não são da terra são materiais que vem do plasma e o plasma ele pode ser invisível para nossos olhos como é que vai derrubar um ovni e vai mostrar lá na televisão um ovni caído é material da terra aquele que comanda a sua nave ele tem o controle sobre ela e ele deixa ela invisível para a humanidade se tiver que se mostrar para alguma pessoa ele vai se mostrar para aquela determinada pessoa aquele determinado grupo quando é o momento não vai se mostrar para todo mundo até porque eles dizem nós não queremos assustar ninguém nós estamos aqui para proteger a humanidade auxiliar no movimento da transição da terra e não estamos aqui para assustar ninguém mas aquele grupo do governo culto sempre teve essas navezinhas vamos dizer navezinhas porque são as coisas ridículas mas eles conseguiam sim ir para a lua para a Marte para outros planetas aqui do sistema solar sempre conseguiram isso só que eles não mostraram isso para a humanidade fizeram de conta lá que foram para a lua em 69 em 1969 para dizer que conquistaram o espaço é para mais uma narrativa se foram ou não foram não importa vamos discutir aqui eles tinham possibilidade de ir muito além e sempre foram agora esses portais que eles usavam foram fechados eles não conseguem mais sair da da psicosfera da terra estão muito revoltados e eles vão fazer o seguinte vão então divulgar uma falsa invasão para que a humanidade entre no medo paralise e quando vier os verdadeiros extraterrestres que o contato vem logo após o evento isso está no projeto divino se o evento deve acontecer até 2025 então o contato deve vir logo em seguida algum indício algum indício essa semana já me chegou aqui dizendo olha datas nós não temos ninguém ninguém usa datas a não ser nós aqui no nosso calendário gregoriano na terceira dimensão mas deu alguma pista dizer assim dentro de quatro anos então vamos esperar logo depois quando vier o evento o contato vai estar próximo aí nós vamos ver realmente as naves eles vão se mostrar eles vão pousar as pequenas obviamente e nós vamos poder dar um passeio nas naves deles vamos sair demandadas com os extraterrestres aqui pelas ruas os pleiadianos arcturianos andromedanos todas as outras raças e eu já disse uma vez e quem tiver medo até lá o problema dele vai fazer o que? todas as informações que estão vindo não estão servindo para nada vai ficar ligado na televisão com os olhos vidrados se assustando com a possibilidade de uma invasão alienígena então você vai morrer de medo talvez seja a hora dele desencarnar e vai embora mesmo não tem problema nenhum não vamos aqui passar a mão na cabeça de ninguém porque nós não temos nenhuma obrigação com isso porque consciência é consciência cada um tem a sua e cada um tem que trabalhar a sua as naves sendo derrubadas são produzidas aqui na terra usadas pelos seres da terra a mídia faz o seu papel divulga o que é paga para fazer é o braço do maligno alguém fala vai vir quem é a besta do apocalipse todo mundo espera uma pessoa a besta foi o Hitler a besta foi não sei quem a besta foi não sei quem não a besta do apocalipse é a mídia e dentro da mídia eu digo a televisão que ela entrou na casa de todo mundo e faz o que quer lá dentro daquela casa desde que as pessoas permitam porque na minha casa ela não faz mais nada há muito tempo a minha consciência ela não aprisiona mais e eu acho que a tua também não então vamos dar risadas da tentativa de nos enganar porque a gente não se deixa mais enganar a coisa mais mais prazerosa que existe eu já eu já vi isso há há muitos anos eu era jovem ainda o maior prazer de uma pessoa desperta é se fazer de bobo perante um bobalhão que quer ser mais esperto e não é então vamos nos fazer de bobo perante a mídia vamos fazer de conta que a gente até acredita porque eles vão fazer um trabalho de divulgação eles vão fazer uma divulgação como ninguém poderia fazer as pessoas vão começar a acreditar que existem naves e seres extraterrestres mesmo que não sejam esses que estão mostrando depois na hora certa vai vir os verdadeiros então assim essas naves que estão sendo derrubadas são um material da terra como que é extraterrestre se fosse de fora da terra não seriam esses metais claro que eles não vão dizer a nave era composta de alumínio de ferro de isso daquilo de titânio de enfim de chumbo sei lá eles não vão dizer isso mas a gente sabe a gente enxerga se fosse de fora da terra você não ia nem provavelmente se fosse uma nave verdadeira até porque elas não se mostram quando não querem outro detalhe como os humanos teriam tecnologia para destruir uma nave que vem de outra galáxia às vezes também porque vem de uma estrela de cem mil anos luz daqui isso é impossível nós temos que fazer exercitar a nossa consciência porque a consciência nossa ela se adapta facilmente a uma coisa chamada lógica a lógica das coisas quando a gente não entende muito uma fórmula a gente usa a lógica aí é fácil de entender aqueles seres estão milhares de anos luz na nossa frente em termos de evolução vão se deixar abater por umas arminhas aqui do povo da terra que não tem por mais que eles estejam a tecnologia dos malignos que vieram de fora mas é muito limitado não dá nem para imaginar a possibilidade porque não existe mas as pessoas que acreditam na mídia na besta do apocalipse vão realmente ficar embestados como se diz porque lei da atração da simpatia da frequência o que que vamos fazer nós não temos muito o que dizer para aqueles que não querem ouvir já foi falado isso tantas vezes colocamos as informações soltas para quem quer aproveitar aproveite quem quiser ninguém é obrigado a concordar e nem discordar e muito menos tem o direito de ficar criticando aquilo que alguém fala porque se aquele que fala fala o que ele entende e o outro se não entende fica quieto eu acho que chegou o tempo de praticar as qualidades e as e os predicados de cada um porque agora vamos definir quem é que está no nível da quinta dimensão quem é que fica na terceira dimensão tudo é frequência aquele que não respeita nada e ninguém eu acho que está ainda num mundo muito primitivo da idade da pedra lascada vamos respeitar também aquele que não entende e também aquele que nos critica e aquele que diz que isso aí não é verdade porque a verdade dele é outra não tem problema eu não me importo com a verdade do outro eu tenho que me importar com a minha verdade eu não me importo com a opinião do outro eu tenho que me importar aquilo que eu opino aquilo que eu digo porque é sobre as minhas ações que eu vou colher os resultados e as responsabilidades que eu terei mas se você quer saber a verdade quando você tem dúvida não tem uma fórmula mais 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 certeira do que essa se você não consegue ficar longe da mídia principalmente da televisão quando assiste então a televisão não tem problema pode assistir o dia inteiro se quiser mas faça um exercício tudo que ela diz que ela afirma veja o lado contrário como se fosse um espelho invertido inverta tudo que eles dizem você vai ter a verdade mas não tem verdade mais certa que essa acredite acredite nessa teoria porque aí você vai conseguir sair daquele controle porque o que eles querem mesmo é continuar controlando a humanidade e não tem não tem nenhum artifício para controlar mais e melhor do que o medo porque o medo paralisa e não tem como não tem forma mais fácil de prender alguém se a pessoa está paralisada é que nem você querer pegar um animal que voa que corre não é mais que você você só vai pegar ele se você paralisar ele vai encuralar ele deixar ele num pedacinho muito pequeno consegue mais se mover paralisou aí você pega e a mídia está tentando a última cartada do maligno a última respirada a última lufada de ar que vai para o pulmão que mantém vivo esse sistema dominador mas é para bem pouco tempo muito pouco tempo quando a gente diz o sistema se autodestruirá de dentro para fora já está já está como uma maçã podre tu olha a casca parece que está bonita e lá dentro uma podridão só a hora que fizer um furinho esvazia toda ela porque está toda decomposta falta o último furo do sistema da velha 3D e esta semana eu recebi a informação que a última cartada está sendo dada eles não me disseram exatamente com as palavras mas eu entendi que é realmente a falsa bandeira da falsa invasão alienígena mas vai ser uma brincadeira de criança que os adultos simplesmente observam e vão rir da infantilidade da daquela criatura que ainda está aprendendo não está pronta mas se diverte com o brinquedo o brinquedinho deles então é bem provável que seja este o último e o recreio está acabando as trombetas estão prontas para dar o seu anúncio o evento está se aproximando o apocalipse está aí é a revelação da verdade ela já está surgindo e aí usamos aquele provérbio conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tem aqueles que não querem conhecer a verdade portanto escolheram não se libertar não tem problema permaneçam na terceira dimensão mais alguns milênios algumas centenas de milhares de anos não tem importância o tempo não existe fora daqui ele é infinito portanto sempre haverá oportunidade lembre-se que o medo é apenas um instrumento de manipulação e controle ninguém vai passar o que não precisa passar ninguém vai morrer antes da hora que a alma estipulou antes de encarnar o seu prazo porque isso faz parte do plano divino e nós somos o plano divino ninguém está jogando uma encarnação como na loteria dependendo da sorte não há uma lei do criador que regulamenta a vida e tudo que há neste planeta não cai uma folha de uma árvore sem que haja permissão e se tudo está e foi permitido foi por uma razão e esta razão nós vamos entender mais adiante foi também para o nosso melhor para a nossa própria evolução para que a gente concluísse aqui o aprendizado que cada um veio experienciar nessa escola e agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês namastê e e e Obrigado.